MÚSICA 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 É significativo que o período de prosperidade e surgimento dos golpes militares árabes tenha coincidido com a Guerra Fria, período de polarização do mundo, que se estendeu aos programas de governo. A democracia tornou-se um método propagandeado pelo Ocidente, contra o domínio da ditadura no Oriente. Em 1994, após os golpes no Iraque e no Iêmen, o líder Husni Al-Zaim, que havia enfrentado o exército israelense na Guerra Árabe-Israel, em que os árabes saíram derrotados, teve sucesso ao desferir um golpe de Estado e tomar o poder num país que vivia um período de decrescência em sua abalada democracia parlamentar. O fato desencadeou uma série de novos golpes árabes. Os militares passaram a se apresentar ao seu povo, como movimentos revolucionários que visam a libertação e o desenvolvimento. Outro golpe levou Saddam Hussein ao poder, em 1963, e ele continuou até ser morto, em 2003. Depois que invadiu Kuwait na Guerra do Golfo, o Iraque foi alvo dos países coloniais americanos, britânicos e franceses, que colocaram sob um cerco sufocante. Os estados do Golfo e os países do norte da África seguiram o mesmo caminho. A Jordânia tinha seu próprio ditador, e a Palestina, que ainda não havia sido libertada, sofreu com décadas de ditadura. A causa palestina também foi usada como pretexto para a existência e continuação desses regimes militares, e até mesmo para substituí-los por outros regimes militares, sem qualquer vislumbre de que esse caminho de exceção devesse ser revertido. Os golpes militares passaram assim a fazer parte de uma política protecionista, reacionária e duradoura. O militar Gamal Abdel Nasser manteve-se no poder até sua morte, sucedido por Anwar Sadat. O fato é que em nenhuma região árabe estava sendo poupada do regime ditatorial. O sucessor de Sadat, Khosni Mubarak, governou o Egito por 30 anos, até ser derrubado por uma revolução massiva em 2011, logo depois da derrubada de Zeni Ben Ali, que por 26 anos governou a Tunísia. Depois de uma década em que os golpes se apresentaram como revoluções associadas à promessa de libertação da Palestina roubada, e do período de esperança representado pela derrubada dos regimes do norte da África, os golpes se reproduziram, e a própria Palestina foi se tornando alvo de regimes militares e ditaduras do mundo árabe. Com suas negociações veladas e seus acordos abertos de normalização com Israel. Os povos árabes tentaram se livrar dessas ditaduras nos levantes que começaram em 2011 na Tunísia, pelo Egito, Líbia, Síria, Iêmen e Bahrein, e com intensidades mais brandas em outros países. Mas os resultados foram contraproducentes. Em troca de petróleo, o Ocidente apoiou golpes e ditaduras por décadas. Mas as vias democráticas não foram respeitadas quando deram a vitória a lideranças políticas islâmicas, como foi o cancelamento das eleições argelinas no início dos anos 90, o rechaço da vitória do Hamas na Palestina em 2006, e o golpe do general Al-Sisi para derrubar o presidente eleito no Egito em 2011, Mohamed Morsi. Segundo a Terexica em��意 itsollo Perola de Homes 14 21 Por